Esse é o filho da minha, pode ver se não faz essa velha que pegou a vó aqui. Ah, sei lá com quem eu vou, mano, acho que eu vou que roubo. Nossa, maluco, você podia ter de vó aqui, né, mano? Ia ser uma boa. É, você também, né? Aquelas minhas câmeras. Eu sei, Andy. Eu não vou. Aquelas câmeras lá de lá são as melhores, mano. Sabe por que nós vencemos aquela lá ou não? Aquela partida passada? Não. Milt, mano, os caras não estavam dronando mais. Ah, tá. É foda, mano. Vamos por isso. É, não. Assim, uma das coisas, entendeu? Que ajudou a nossa virada lá. A outra a gente matou, né? Não, mas assim, que ajudou bastante. Porque os caras só sabem dronar e correr em cima. Dronar e correr em cima, entendeu? Que quebrou essa pão? Não, 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 não. Não, não, não. Acabou isso aqui, ó. Não. Para, coentinho. Abrindo pixelzinho. Não, aí não, velho. Tudo aberto aqui, porra. Ah, essa vó que sabe tá com a câmera, eu acho, hein? Ou não. Ela nem tacou, eu acho. Se tá com a câmera, eu não tenho mais nenhuma. Tão dronando. Recarregando munição. Vai namorar comigo, sim. Vai pra mim, igual nós dois não tem. Que foi varado. Se reclamar, cê vai casar também. Com o Erick. Essa remate já foi. Tem, ah, valky. Ataquei outro boss. Tem mais que foi. Boa. Tem uma ribana lá em cima. Boa que tá vindo. Vai comigo, sim. Vai comigo, igual nós dois não tem. Se reclamar, cê vai casar também. Se você sair, ó. Tem um bug aqui, ó, Neto. Aí tá mirado, já tá mirado. Agora, fiota. Boa que tá entrando no outro prédio. Neto, o bug vai vir pelo outro prédio. A ribana saiu. Tá fora a ribana. Caraca, quando eu tiro a mira, vai se danar, velho. É, escada. Não, 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 velho. Olha o filho da puta. Fica mirado, coi. Na porta. Calma, tio. Tá na janela. Vamos lá, porta. Não sei o que agora. Não dá pra ver. Buck na porta. Não, o bug tá vindo por fora. O bug tá vindo por fora. Por fora. Vai entrar na porta. Entrou 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 na porta. Vai mesmo, coi. Vai mesmo, coi. Viado morreu, não. Ah, morreu. Pra mim nem... A gente já tinha saído pra mim. Ah, pra mim também. Pegou no braço. Pegou na... Tá meia daço. Pegou no dedo da mão. Acertou o menino. Vai namorar comigo sim. Vai por mim. Não tem. Namorava de igreja. Fica lá do outro lado. Termite. 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 Aribana. Abre. É, Termite sem Tether não adianta. Eu vou Tether. Pega Termite. Termite foi entrando na portinha, mano. Sentou. Chara, menina. Zé do forró. Jesus, Neto. Ajuda a nós. Ninguém passou pro outro prédio ainda. Deu que eu cheguei aqui. Faltam 10 segundos. Cinco segundos. Um desativetido novamente. Você encontrou uma... Desativia. Você deve recuperar o desativador. O desativador está seguro agora. O desativador está seguro agora. Recarregando. E aí. Quem é aqui, ó? É quem? Tá aí. Quero ver pular Gente A bomba foi localizada Na garagem Da garagem também Aqui na garagem Dá pra ser pegado aí eu acho Gente Ah já morreu Já morreu Puxou lá no No coin não No gringo Lá no final Coin costas coin Caralho não to vendo esse filho da puta To entrando Deu de fuse Esquerda Esquerda Tá atrás do bagulho É tá atrás aí Eu te tirou da cara Tá atrás aí Eu vou passar pra direita eu acho Do E aí é do seu lado aí tio Boa Linda Inimigos eliminados Oh deixa aqui pra mim Deita alguém pra mim por favor Ah você morreu Vou deitar Vou deitar Vou deitar Deixa alguém pra mim Deixa Não deixa assim o cara caído pra mim Aí eu tiro nele Eu não sei o que eu tinha morrido Não não é um jeito Mas eu não sei o que eu tinha morrido Oh vou só deixar aqui pra mim E vai de volta Não vou fazer ideia do que eu vou Mano Aí eu vou te ir Tu tchak 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 Último agora É do Serial? Também É, eu jogo outra coisa Hot dog Ô louco Ah, sei lá mano Ah Eu vou pegar o spawn Morte, tá? Os inimigos localizaram uma bomba Proteja Nossa bomba Preparando o diabo Restam 10 segundos Olá porqueria Os inimigos localizaram uma bomba Tô atirando na cara, velho Tendo ele embaixo Olha lá Eita, essa mira aí Vai segurando Caralho, que câmera pica, neguinho Ó, esse maluco que vai aqui em cima, você me avisa Não, onde que eu não vejo? Tinha mais um não Escada em cima, escada em cima, escada em cima Ah, porra Caraca, que foi? Ah Ih, é muito Aliados eliminados, falha na missão Primeiro é com o bem, segundo é com o bem esse cara joga bem a vida pode ficar o o o o o o Tão lá embaixo? Aí em cima nós se fodeu. Vamos entrar por dentro. Deixa o drone aí, Neto, só pra ver se os caras passaram ou não. Tem capta. Passou o nevo no drone, Neto? Sei lá, Neto. Tô com esses Dedefuse de novo? Dedefuse pro cão que ele nem viu. Capcão, tá todo mundo aí. O cara roxo. É muito noob, Lucas. Já vai subindo, Lucas. Não tem ninguém pra baixo. Acho que não. Tem Capcão aqui, ó. Aonde? Você não matou Capcão? Matou. Já matou. Matei. Tem que ter cuidado com Capcão. Não entra. Pode entrar, pode entrar. Não entra. Pode entrar. Pode entrar. Olha o Capcão. Tem um Hulk. E o Dedefuse? Aqui é o Hulk aqui, ó. Tá aqui. Você só me ferra. Tá indo pra direita. Tem um cara aqui. Tem dois aqui. O cara vai me matar. O cara tá aqui, ó. Caramba, Capcão aqui eu passei nele. Olha ele. Nem deu tempo de eu morrer, hein. Ô, Jiu, Jiu, Jiu. Oxi, quem ficou na frente de novo? Vai vendo. Eita bicho. Caraca, corre. O cara é monstro. O cara é bom, hein, mano. O cara acha bombe, velho. Eu não achei o bombe, tio. Mas... Achou o que então vai ficar em segundo. Em primeiro. Sei lá, eu tô matando os caras de boa. Desses carinha aí que... Que era mais difícil de matar. Vamo lá, né. Vamo lá no... Preg velho. Vamo lá, Preg velho. Vamo Preg velho. Vamo Preg velho. Preg velho. É, velho. Vamo no velho. Vamo no... Vou pegar Spaw Kill lá, então. Claro, é só pegar Spaw Morty de novo. Vou de novo. Não pode ficar sem matar ninguém? Pode? Desculpa, então. Pode ser queira. Pode ser queira. Pode ser queira. Nossa, mano. Esse... Esse bicho é biruta, esse filho da mãe. Tcharam! Não sai da minha cabeça dessa música, velho. Desgraça. O Cone. Oi. Você acha que eu não tô vendo antes de atirar, velho? Aham, tá. '' Foi o momento e o que ele tá falando dessa música'' Já era para que ele tenha acertado. Já errei acertado alguém. A oução. Mas eu não teria acertado alguém. Vou showscar. Vai ser um burrão em mim. Vai ser um burrão em mim. É um burrão mesmo em. Ai, eu não teria acertado alguém já. o que sabe muito salvaar pegou o espalmante da meada me pediu socorro por causa da água é essa câmera tá muito pica de novo Ele não pediu socorro Caraca, câmera foda Tô vendo os caras lá em cima Tô explotando, ganhando os pontos Foda-se Já morri mesmo? A câmera não é minha? Explotando ao vivo os caras aqui Tô vendo rincores Tem mais um ali, tem mais um Só um É É, o que eu consigo ver é Só ali Ao vivo em cores Oh, tem neguinho onde eu fui fazer spawn kill Acho que tem dois onde eu fui fazer spawn kill É, a ribana é tu Ela morreu também É, tem dois É, tem dois Desporta aí, Luke Não dá, a câmera ficou uma merda Tem neguinho na janela Tem neguinho na janela Coen, 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 desce que os caras tá tudo bom, bebê quase Ah não, tem negu aí, tem negu aí O outro, tu também tá chegando Foda-se Foda-se Caralho Tem segundo Tem segundo Falou pra vocês aí, ô Se eu não carrego vocês é foda, hein Prata 5 vai ver, não É, você Você Bom, consegue carregar vocês Vocês vão vazar, né Vocês vão vazar Tão